Depois da folia do carnaval no Parque Vaca Brava, o que ficou foi o lixo deixado pelos foliões. Garrafas de vidro e de plástico foram jogadas até dentro do lago. Cenas que impressionaram quem passou por lá. O povo aqui não tem conscientização do que eles estão fazendo, poluindo. É uma falta de respeito muito grande com as pessoas que passam aqui no parque, porque deixa completamente um lixo, uma vergonha. Como uma situação dessa? O povo se festejar e não saber cuidar da cidade deles? É uma vergonha. Foi o primeiro ano do bloco Não É Não, que passa uma mensagem contra o assédio. Mas o que se viu depois da festa foi falta de respeito com o meio ambiente. As avenidas T3 e T5, que fizeram parte do percurso do bloco, ficaram tomadas pela sujeira. Isso é um absurdo, né? A situação. Colocaram banheiros químicos e não colocaram lixeira. Mas acho que mesmo que colocassem lixeira não ia resolver, porque olha aí a situação. E essa não foi a primeira vez. No pré-carnaval deste ano, o Parque Vaca Brava também amanheceu cheio de sujeira. Nesta quarta-feira, as pessoas que foram pela manhã praticar atividade física na pista de corrida do parque, precisaram novamente desviar do lixo. Nós poderíamos dizer que estamos no meio do lixão, mas não. Aqui é um dos locais mais nobres de Goiânia, mas hoje se tornou um verdadeiro lixão. Porque o lixo tomou conta de tudo. E tem de tudo um pouco. Garrafas de vidro, plásticos, restos de comida. E o que mais impressiona é que tem lixeiras vazias. Funcionários da Comurg estiveram no parque para fazer a limpeza. O trabalho foi pesado. Deveria o pessoal que fez a festa depois limpar, né?